Pede se for pro youtube aí Jack Pera aí São bets Se não foi, fala aí que eu tenho mais uma tentativa Se não for, eu vou ver primeiro como é que faz pra depois fazer mano Se não, só vai me estressar Vou atualizar aqui e ver se tá aparecendo lá, ao vivo Ei, tá aí hein Tá aparecendo? Tá aparecendo, dá uma mexida aí Tá de noite né Tá, mas eu tô enxergando alguma coisinha ó Tá, olhei pro céu agora Não, tá meio travado Eu acho que quando você dá auttab ele fica travado Tá Você tá mais chegando lá, tá chegando lá, porque tá aparecendo a imagem do jogo E aí E aí o que? Voltou, voltou Não Não A imagem tá ruim ainda Aí aí, mexeu Tá mexendo agora ó Aí, tá mexendo Pode ser que tá com delay Por isso Deixa eu ver o que você tá falando Só um Ah, a hora que eu falei que tá meio travado, atrasado deu certo Então tá certo sim aí Tá com delay E a qualidade tá 480, acho que é o máximo né Tá certo, tá streamando sim Tá? Tá funcionando sim Que merda Vou deixar aqui ó Que vai mais pra frente daí ó Pra ver Não, acho que dá pra voltar mais Vocês vão vir aqui me buscar? Como é que vai fazer? Tu é que seguiu? É que é? Aí vem aqui buscar eu, como é que vai fazer? Vai buscar eu sim Não vai buscar eu sim E aí Regachar o C Tá no mesmo lugar, não Correndo no meio da aberta que eu vejo É, eu não apareci no bagulho aqui agora, filha da mãe Como é que tu fez pra me achar? Só escrever Mr. Fix, não? Ih, cê sumiu aqui, na minha frente Cê caiu Ah, aí Cê caiu, então Deu 300ms Ah, cê acha que é por causa da live Tá lá, tá volvendo Às vezes não Tá enviando, não tá recebendo Não aparece nem eu fazendo live pra mim Não apareceu sim Mas e aí, tá aparecendo aí? Como é que tá? Eu acho que não vai rolar live não Eu tô aqui É, tá 14 segundos entrando aqui, ó 13 É que tem delay, né? É isso aí, ó Tô aqui, ó E aí, Cotokinho E aí Dá um nóis, vai Nossa, e aí Cadê o resto? Cê colocou o filtro? Coloquei, mas Tem que adicionar o outro filtro aqui Eu tô aqui pra ver Pra você conseguir enxergar aí Pronto Tá enxergando, mas não tô enxergando muito Cê enxerga, tô até labrando Cadê o Cotokinho do pé aqui? Não sei Vou dar o cair Aí Ô, já Cê foi pra lá Foi pra cá Eu não sei se falaram que cês vão hoje Não, vamos subir então ali pra Vamos subir pra cidade Cê não encontrou o cara ontem Ou não Maconha? Será que tem alguém Tô dando a carninha lá? Não Ó, o místico não tá enxergando Mas não é pé Hã? Aí O místico tá perdido Ah, eu não achei Eu ouvi vocês vindo pra cá Tem vela, Kaique? Tô Vou dar um rolique Carrinho lá E a voz tá saindo boa Lá no ar, viu? Ah, eu voltei quando dá Só o vídeo lá Aparece o que eu tô no ar A voz de vocês tá aparecendo lá também Sai Sai Puxa a minha lá Lá no ar Que eu liguei É isso aí Cadê o Kaique? O Kaique Trambique Pois é A meta de hoje vai ser o quê, viu? Não sei Achar o cara Não é que agora a noite É nem sei onde é que eu tô direito Nossa, tá seguindo eu aí Vambora O filtro tá pro seu vídeo No meio do mato fica meio ruim, né? Mas você tá com filtro Tá? Porque na live não tá Tô Tô com filtro Eu sei que tá aí embaixo Night Vírus Dequilo aí Deve ser E o outro Night Vírus tá muito longe daqui? Cara, tá lá no Bolshoi É longe, né? Até chegar já ficou dia Ué O DC tá querendo aquela conta, ó Hã? O DC não quer andar até aqui Tá querendo plugar naquela conta Aí vai estragar o nosso De baú Tipo, pra guardar o boneco Ele que anda Esse bicho de preguiça Pô, faltou uma coquinha bem gelada, véi Ó, tô vendo uma moita correndo aqui do meu lado Ah não, era uma moita mesmo Eu vi uma moita correndo do meu lado Então era uma moita mesmo Uma moita parada Da mochilinha ali É mochilinha boa Qual que é, cara? Ah, não É de carteira É uma bué, não Só que cês tão ali Deu umas coisas ali Perto, perto da casa Passando aqui pra viver Mata aí Tá aí no matinho Foi no miss Olha lá o miss 3,2,2,2 Mata aí Zomba Foi de base, né? Também Segura a mira Se a hora que ele tiver vindo perto Cê aperta a F Ó, tem cogumelo aqui Ó Deu uma faca também A faca era assim Tava na minha mão Tava na minha mão Tava no cubo mesmo Meu Deus Guardou Aí o... A hora que ele vim cê aperta a F Segurando a mira mesmo Cê pega mais ou menos Tira a cabeça Tira de boa A mira aberto E o céu Cê tá de chuva ou não? Cê tá verde Pra mim tá cinza Cê aperta aí Jax Ah, eu tenho a fita Já perdi o Jax Eu tenho a fita Eu tenho a fita Pode reto Pode reto Pode reto Pode reto Pode reto Ó, meu fita Não tá me ajudando Eu vendo Meu fita Não tá me ajudando Muito hoje Não Tá um lugar alto Não é só uma fogueira Obrigada Vamos ver se faz Tá uma checada Me esquimando aí Pra já ter, né? O lugarzinho Meio que a galera fica Ó O Kaique mesmo Só dá pra ver Fica do nariz, velho É, isso que é bom Senão o cara não vê, velho Deixa eu tirar ela Deixa eu tirar ela Deixa eu ver isso Pra negócio O que? Muito difícil, velho O Kaique Muito, né? É só a balacrava Esse aqui é mais crado Planinha ali, velho Fora isso Parece um fantasma, meu irmão Acho que sem a balacrava Tá mais fácil É Um sorriso, velho Acho que É Um sorriso A barba branca Deu Isso é A cara Do Brasil Não, não está O que? Não está É É É É É Ué, ué, acho que as coisas tá moiadas aqui. Os sapatos e a bota, os sapatos vão até a luz amanhã. Eu também, acho que esse maldito é que eu não entendo. Eu vou sair depois, vou pôr o carro, um pouquinho, vou sair naquilo que eu vou lá e mais coisa. Eu vou sair na base, eu achei que ia, tá bom. Eu loguei no meio da fuga. Exquisas abertas. Aproveitar que é noite, né, que tem night vision. Silêncio. Tô achado, você, agora, não, perto... Vai reto e que tô achando silêncio. Silêncio. Não é não? É, é sim. Acabou como essa, pata 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 pata. Já era. Peu ptá... com a boca com a boca com a boca Cadê a base das furiosas? O Mister caiu, Mister? Só parou? Só parei pra dar uma ajudada nessa porra Que ta uma... Essa boneca ta parada Não ta enxergando nada Ta mexendo nada Mas e o filtro? Parece que hoje não ta ajudando Música 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 Oh, oh Tem uma estradinha aqui, mas pode cê ver Será que aquele cara que vi os correu ontem? Para onde será? Eu tenho que fazer uma trancada no ar Treinando aí, mas tapa não vem Pesco tapa? Mais ou menos Pesco 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 Não pode ser mais um Pesco Para onde está Pesco 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 Arruma um zumbi que se eu passar, que é a gente do treino. Dá uma volta aqui. Dá uma volta na esquerda ali. Tem uma volta só de um monte de missiles. Olha uma mozinha aqui. Na casa? Sim. Tá meio fraco o player pra cá então. Uh, não, não. Não, não. A mozinha mora. Ah, não. Onde estou? Você viu? Fechado a casa aqui. Tem zumbi que em frente. Tem zumbi que em frente. Tem zumbi que em frente. É. Ie, Mr. Phoenix. Eu não enxague, então é bem possível dar um cheirinho aqui. Olha, louco. Os caras andando junto com nós. A gente vai ver o cara primeiro. A bica d'água... Enxer o cantinho aí, né? Enxer o cantinho atrás de comida. Tá ruim de comida ai? Não, sem nada Vou dar pra você um pó royal ai Obrigado não Jack Nada Cadê o caí com essa bisca? Curando ai movimentações na perda de garagem Tava trancado ai? Tava deixando toda a portinha fechada Bota o tecido pra desbogar ai Essa igreja tinha uma base mesmo? Acho que era Traidão Vou tirar uma caixinha pra fora Deu uma mexida aqui Deu uma vaga de peça pra fora Deu um tempo que ia ficar isso aqui Isso ai Umas coisas aqui né Deixa eu montar outra base Pegar essa tenda aqui da pé Lá na outra base lá Meu Deus Monta branquinho ai, leva lá Não tem nada Não tem nada Tem um WC também pra ir de novo WC acabou de cair um Na onde? Sério? Vai fazer um espacácio Buguei Toma Vai de base Já vai vir mais Tava afastadinho Tô não Traidinho não E veio outro também agora Isso chamou todos os bichos do bagulho Você que ta fechando a porta ai? Foi eu Aí não Entrei dentro da igreja pra Mandar os finados dormir aqui Porra, eu quero carregar, não descarregar, bicho burro. Que soninho bom? Que essa game prenda, acho que não vai render, hein? Também estou achando aí, cara. Estou achando que o canal vai fazer uma caça e assar uma carninha e tomar uma cervejinha. O que vocês acham? Eu escutei uns bichos gritando aqui na frente, que agora não é? Mata eles mesmo, que vai precisar de comida para a jornada. Achei um álcool para levar aí para os caras ficarem doentes e não tem aula. Ele desceu para baixo e... Vamos para a direita. Eu vi um cara correndo a esquerda aqui, eu acho que era para ele. Direita ficou, né? Direita. É, atravessa a casa aí que ele vai estar para o lado de cada casa. Tem um bicho por aqui. Sei lá, corpo pequeno. Sai aí. Estou assim, cara. Não sei lá, não sei lá que vocês estão, tá muito escuro. Vai para a direita que eu estou nos limita. É mais para a Breddons. Bora para vocês, velho. Vai ficar aí. E aí E aí E aí E aí tem que fazer nesse lado não não eles vão não de um tiro bate não é o barulho é da onde bate o o barulho do tiro saindo é o barulho daquele barulhinho que nós escutamos quando tá pegando perto aquele bate no chão não é esse barulho aí se você sentar o dedo e dar algum tiro com certeza vai pegar na frente ali com esse problema da gente geralmente na fazenda lá pra cima mas tem vaca não sei escutei bicho mas agora tô consegui reto que não é né velho deixar alguma luz se tiver perdido na escuridão procure a luz se não tiver vai seja a luz seja a luz aí acredite nas vagas não 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 senhor nada a ver tio chama os lobos lá velho se olha aí puxa esse daqui vão esse aí nem é de boa mas ele é de trator mesmo Ah não, eles adaptam, porra Adaptam, adaptador Aquele morro lá é da base militar, né? Qual? Esquerda Esquerda lá é, mas é pra esquerda sua, que é lá da frente, então Eles, que é lá na esquerda Não, sim A nossa daqui Aquela barzinha militar ali boladinha BMC do Triângulo E o bicho que eu escutei? Ah, é que mataram, roubaram nossa ideia antes Deve ser Vamos lá Tem que ter mais um Teoricamente eles roubaram nossa ideia, então eles não roubaram nossa ideia Eles fizeram a ideia O que seria a ideia? Matar o bicho Ah, então Os caras ficam com fome no meio da rua, aí Os caras não cuidam da alimentação direito Dá pra comer e ir andando aí, né? O problema é esse moiado que tá aí essa noite A gente tá de boa Não, mas ganha o frio, né? Baixa a comida pra galera Vai que essa... Ah, não é Olha aqui Esse que é esse bicho, né? Não bagulha não Eu acho que não, eu não tava mexendo Eu quero ver nós acertar um tiro desse bicho Lá perto da minha filha, não sei, não acho que é Lá tá em direto, meu cara vai acertar um tiro Nossa, tem que chegar lá perto, né? Tem que chegar lá perto, né? Não pediu E me pediu Um bicho cincorada, não vai cober É que é que era rôlia mesmo, não é, da bicho, não Que era rôlia mesmo, não é Clam em mim? Haha Ahada Eu sei que você tava aqui também, Rodrigo. Esse aqui. Aí, em tristeza. Tristeza? Mesa. Calabresa. Sobremesa. What the fuck? Gentileza. Alteza. Realiza. Esperteza. Ligereza. Ligereza. Meu Deus. Meu Deus. Igualzinho. 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 Se eu crash na culpa é do Jack. Crash é a culpa de quem crashou. Eu dei o stab aí. Lógico. Tá ficando um dia? Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Eu acho que eu dei um tapa no monitor. Tá aqui. Já pra mim. Tão vendo vocês. R$1,2. Irma o alguém, é que tem relógio nele. Outra bebê água, busquei uma coisa pra comer, já. Digo a foda. Tá aqui, Jack. Ó. Tô. Tá comando? Então a gente tá comando, ó. O gordo é foda. Eu tô olhando o Nemez aqui Por algum motivo que chegou no meu e-mail O que chegou do Nemez aí? O Nemez me marcou em um Discord Quis consertar o seu lugar quando era tempo Agora vale essa bola Obrigado por me consertar Compramos o original Fica falido agora nessa porra aí, meu irmão Falido não, sem recurso Quem quiser tomar uma bala Entra no servidor aí, né? É, servidor Que não tem ninguém Tem gente, mas... É, mais da outra deles Parece que fica tudo cagando na moita Tá ali, ó Que linda que ele tá fazendo, ó Esse cara aqui tá fazendo Acho que não tem som em segundo plano, né? Cagando na moita Só em segundo plano Só esse que tem o passinho Eu não coloquei não, mano Eu deixo, eu dou alt-tab e... Só o CS escutando, velho Eu fico, eu dou alt-tab e eu fico escutando o jogo, velho E quando eu volto também já tá tudo renderizado Não dá travada nenhuma Isso é quando eu desligo, traxa, né? Roubou o clorogorex Mais perto do... Do início, pode ter mais... Sei lá... Vou ficar fazendo isso aqui só pra, por causa de eu morrer Eu ter sido feliz um pouquinho O que é? Tô carregando o M4 Ah, tu não, mano É, mano, é só por isso que eu quero comprar o M4 Só pra eu ter uma Porque, pô, é tão triste cê não ter, mano Cê gostar de uma M4 e não poder ter uma, cara Puro com o mato? Como? Tá meio aberto Direito, direito Aí, reto Esquerda Dá um pouquinho pra esquerda Aí, vai reto Ah, Zé, tu sabe outra coisa que me interessou, né? Que eu te mandei? Ahn Que ela é acoplável A porca tu fez, né? É, o filho dela, tipo Ela vem com uma mira Tá, alça e massa Só que se você não quiser Cê não precisa usar o de trás Que eu esqueci o nome agora Que você fala Acho que é a... A massa, eu acho A massa de mira A alça é a da frente, seu amigo É, dá pra você tirar Aí fica igual aquela mirinha padrão M4, tá ligado? Ah, sei Eu vou dropar ela pra você Dei ter olho Eu sei qual que é, Kaique Ah, não sei, mano Eu vou arrancar ela Essa aí, ó Mira pra você ver É, sou de casa pra você Essa aí, ó Essa é a mira padrão, né? Daí cê arruma aquela outra parte que completa Que você quiser, né? Ou cê usa um reddote Você arruma a pós Aí, essa Essa airsoft Dá pra você fazer isso Tipo, ela vem com o trilho Que pode acoplar outras miras Que eu acho que é tudo polímero Não tem outro, não Agora eu dou o link do YouTube Ó, tiro Desculpei nada, né? Pra cá Não sei Vou dar pra um night out Tudo polímero, meu, cara Do airsoft Se você quer ir no tiro Você acha lá? Se você chegar lá Você sumiu, hein? Não, vai ficar seguindo tiro de noite Se fosse bem perto aí Pra chegar lá Vai ficar difícil O cara não vai tá mais lá, né? Fica impressionante Mas todas essas airsoft aí É polímero, meu Não, mas tem Eu tenho uns O que é mais ruim? As fomentas É mil reais, pô Não, mas tem uns práticos Tem uns práticos bons, meu Não, é tudo polímero Não, mas tem uns práticos Mas é ruim Ah, mas aí Os bagulho parece que Você vai descobrir se é dó Não, não, não Tá comprando e usando aí Resolveram o bicho Por review Esse não tem um bagulho Tá pra frente Os corsa É Na green, sei lá Vocês tão rolando Do meio da rua Seguindo a rua, é Assim, pra direita Pra direita Aí que você vai pegar Ah, não, não Esquerda, esquerda Tá, então Achei que você tava Pra baixo É, vamos caçar Essa cor, assim Então, não Apagou, hein Esse é a dor, é game Não, não é B4 Não, mas aí é É Verdade Ah, o meu teu gato Esse é o mencedor Tudo tentando Acertar o céu Não caindo É verdade Tentar de B4 Não vai Ah B4 Se pegar Essa mochina Nem 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 Cosse B4 É boa pro close E pro médio Combat Mid Combat Ah, loupa Pioner Ah, pra longe Ah, Pioner Pioner é boa 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 Nunca mais esqueço Esse cara camperando Eu acertei um HS E ele saiu correndo Desmaiou e saiu correndo Como se não tivesse acontecido Não, pra ele ir Não, desmaia Já tem que dar o outro Não, desmaia Não, ele ir pra dar o outro Na noite Sem mira Sem mira e sobra Ela é Ela lembra A outra Que eu tenho No caso não é de fato Não, é de 16 Pugela lembra Vai pra cá Vai parar Isso Tá Acho que tá Tava medo de espantar Isso Mas se eu for Pegar no high ground Aí Não vai achar Não Vai gerar aí pra cima Tudo Depois mesmo Debaixo Vai espantar Subir primeiro Não é certo Parece um gorila Essa porra É a porra Essa mesmo Se esguliram Que você tá conhecendo Sobe em cima do bagulho Aqui ó Vai agachar Se puder achar o bicho Vou lá achar o bicho Tô com escofo aí Se não Só o pachado Quando ele vai lá e mata É Pera aí Então Cadê essa bosta Tá barulho pra cá Ih Minha barriga Começou a roncar Achei que era um tiro Eu tenho Comida aqui Achei que era o que Cai Um tiro Porra Vai Cadê os bicho Não tem não Lá pro lado Da linha Eu acho Não é Que eu tava aqui Do lado Cadê o comidinho É Cadê esse aí É espantão É Não 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 tava longe Você tem Pai pra abrir Ou que que abre Acho que eu tô Abrindo Tá abrindo Tá abrindo Tá abrindo Tá abrindo Vai pra baixo Vai 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 tá no meio Tá abrindo Esse botão Nossa Tá aqui na frente Cara Ué tá aqui Caique Tá vendo Três corpos aqui Tá no meio dos autstab Tirei o autstab Onde você tá Correndo no meio do nada Não Não Tá aqui perto Já tá na oitava Aqui Bem embaixo Parar aqui Olha esse cor Peração A gente quer que tá Pra cima Vamo pra cima Vamo pra cima Você vai Fá de ver Vamo pra cima Do mato E aí Matar Não matou não Né Faltou um aí Era dois Não era Três O terceiro não tava aí Correu pro lado Você passou Não fez barulho correndo Não fez barulho correndo Não Vou pegar aí que eu tenho bolso Pega aí que eu não tenho nada Pra achar um local aí Pra fazer isso Aquela é bolada Vocês vão fazer isso agora Tadinha Tadinha Ah Mas tem que fazer a carne Lugar pão Então Fiquei parado No meio De ser aberto Fazer uma carne E não vejo Se senta Sai dentro Da casa É No Lá faz Mas demora Tem Tem Só que demora Pra ir lá Quer dizer Lá é um fogãozinho Demora pra fazer Fogãozinho pequeno Hum Tem a casa O caçador Embaixo Lá Tá mais que o Dizinho Ok Meu Deus Tak Tch 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 Tá lá Tch 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 Eu tava caminhando, Caíque, pra dar tempo de chegar, mas não veio em você, não. Ah, tá aí. Tá na mão aí, Caíque. Nossa, eu achava que... Como assim de... Por que você tava com machado? Jesus, coito. Meu Deus. Nossa, será que eu tô amassado, né? Pô, na coisa que eu tô conseguindo fazer, já não tá nem pra você. E aí, já assistiu o machado passado, né? Eu não. Não, eu também. Um só? Vou desconfiar, então, cara. Vai aparecer o outro. Achou a rua? Oi? Achou a rua? Não, não tem uma rua aí perto de você? Vai na rua. Sobe. Sobe ela. Massacre do cerra, né? Vai pelo... Vai pelo... Vai pelo cerra, né? Vai pelo... Vai pelo cerra... Vai pelo cerra, né? A cerra da gasolina. Por que que você me diz dessa forma? Vai pelo cerra, né? O cara quer sair com ele. Fica do pomo. Aí, nem a ferição básica. Aí você... É. É. Temos um zumbi parado olhando pra porta do bagulho lá, velho. eu vi um andando lá um mato aqui tá fechado aqui tá fechado quer recitar um loot aí? quer dar pra fazer a perna cadê você? crescendo o morro já pera pera você tá gritando? ó pera aí pera aí tem algum preso aqui será? hum ó tá andando aqui, acho que ele tá querendo vindo de nós mesmo ele vindo agachadinho, que isso não faz barulho vai largar, vamos arrumar você não arrumou? você não arrumou hum aqui ó agora vamos entrar pro mato tem que ficar juntos aí hum 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 Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tô coletando, cara. Já peguei tudo já. Tô vazio mesmo. Estadia mesmo, hein? Matar a galinha também tá valendo, mano. Dá nada. Vai dar uma secada também. A casa é grande. Sima, sima da casa. Tchau. 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 Mesma a cor, mesma piada. Os caras reconheceram a mesma piada. Os caras seguem mesmo. E aí, caramba. E aí, Mr. Flix. Caramba, lembra? Tá aparecendo agora? Tá, agora tá de ida, bonitão. Fica a fogo esse bagulhinho. Mas o máximo já tá 400 e pouco, mas tá bom ou tá ruim? É, aí depende do jeito que... não sei se o YouTube pode colocar já de começo. Aqui, mas funciona. Não, tem 700, tem 700, é meio... Ah! Colocou o bagulho em cima da carninha ali. Deixa eu defumar então. Ah, quase, né? Tem uma laça também? Laça. Não sei se ele vai queimar, não acho que essa também. Tem mais alguma coisa passar? Porque não depois eu vou apagar o fogo. O medo foi, oh. Esse cara parece que não tá ainda. Me louco... Caralho Oxi, mostra os inimigos então O que? Vamos dar live pra ver se eu consigo abrir aqui Caralho, que que é isso? O que? O boneco bugou todo Caralho, tem o link do youtube dele, é foda em Esse fogo aqui, essa carne zoou mano Por que? Tem carne pra você? Na onde? No fogo? Tem Mano, pra mim não tá zoado E no chão, tem carne? Tem também um monte Então, pegar as carnes do chão pra levar aí agora Acho que o Mr. Fix já pegou tudo aí Você pegou? Pegou Pegou ou não pegou? Pegou Pegou também Esse fogo aqui, essa carne zoou mano Pra ver, aqui as duas carnes que tá pra mim e pra mim tá bugado Ah, eu sou uma Ah, vai pra lá, assolou também Peguei também Peguei também Depois eu passo pra vocês depois Não, velho Tá, tá bom Tá bom Brincadeira Fui deixar a escada, então ficou parada, subliquinha Pra partir agora então aí Aonde? É, o mantelador Sei lá agora Virar zelendo aqui Tá, vamos virar Chegou a Não vira não Na A VSD 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 VD 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 oi xixi aqui vem aqui ó pra batalha do cê vai 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 ahhh pelar por da pedra aqui ó pra esquerda você deixou as duas! botão aberta lá gostei! um zumbi morto em cima da casa não a reta do celeiro lá alguém atirou aqui zumbi então aí ó tem outro lá pra frente você que matou? não pô eu tenho uma taxa vamos chegar junto da volta de um alguém lá na frente da parada e pegou o órgão do ponto de andar com ele não só morreu eu vou falar bom lá em que mexe o abate se eu tava antes da não descer no mata que você viu da volta pegar a esquerda de um desses corpos em direita não é engraçado morrer ali ou sei que matou meu não brincando no quadro então o aborto alguém acabou de conectar e bom Eu subi, eu tô morrendo de sede. Subiu agora? É. O cara tá bom agora. Oxi. O paciente. Ah tá. Se você tá comigo, você fala que tem dois correndo, vai? O ponto tá batendo, não. Não, como não, senão é um dois, peraí. Não, mas eu tava pensando assim. Se o Kaique mais um, ou mais dois, cara... Você tá achando que eu caí aqui, mas não é melhor não. Esse terceiro, peraí. É. 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 Eu achando que tá de noite. Só brincando, só. Noite agora, só na onde? Acho que é noite, eu não tenho. É. 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 É... É. É. Matador de Caio. e agora que eu vi um tiro lá na onde eu não vi não na base Eu tô matando, subindo, abaixando Baixa A killings only is at the base midi Eu sei o que tá tornando a plant já aqui É aqui ó, abaixei, subi, abaixei, subi, abaixei Tchum, tchum, tchum Ó agora eu tô Caraca! Que sorteio! Só que você ia estudar um bosta mano É, aí você tem Tomara que todos os zumbis da cidade vão neles Aí não encontro nenhum zumbi aqui Vem tudo pra nós e deixa os caras lá Eles ainda tiram o bom É, é o cara que tá esperando eles Tem uns zumbis da cidade, não tô achando que tudo tá lá Vocês tão vindo aí por onde tá vindo? É, vocês tão mais protegidos né Eles tão no meio dos poços Ah, tô no meio da Berkker Também, tô no meio da gente Chegando na cidade Puxar direito aqui Aí me pegar direito é melhor pra trocar Tá bom Quatro pra trocar do chão aqui Oxi Vou pegar Aonde? Tô dentro da casinha não Vem se... Vem se... Vem se... Vem se... Vem se... Vem se... Tá com uma TOG nela Aqui com uma TOG Caralhos! Perto da DELEGA Delega da cidade mesmo? Só DELEGA da cidade Pra traga numa casinha com oitada Junto com o MP5 O MP, foda O MP, foda Como assim? Cadê o C, onde cê tão? Daquele lado, daqueles prédios Lá... Ui... Cê tava aquele dia É, eu tô do outro lado Mas eu achei o bagulho Tô perto da Bica O prédio perto da Bica Pelo perto da Bica Pelo perto da Bica Meu Deus do céu Amor Mais olá todo rolê Que isso mundo vai ter Né? Ah... Tu... Tudo lá onde vai morrer No que dia, lá na... Na frente Não vai dar Ah zumbi Aí vai me matar um burro velho Meu Deus do céu Mr. Fix Mano, eu vou meter bala Já já, velho Eu tô estressando Eu tô parado na frente da casa O filho da puta não vem, cara Parado na frente da casa Ele não vem Aí eu dou a cara Ele me arrebenta Eu na porrada Ah, velho Que bichinho insuportável Tô dentro do mercadinho Essa porra, velho Caralho, que bagulho O cara fecha tudo do mapa, velho Ai, desgraçado Ué, zumbi não passa, mas não importa, viu, mano É, não passa, velho Tá na onde? Tô dentro do mercadinho Mercadinho Nossa, tô parado Ué, ficaram ali Eu chego na porta e me enche de porrada Me dá duas porradas, cada um Tô vendo o mercadinho no fundo aqui, olhando pro vãozinho Não entra mais dentro de casa, velho Não entra Fizeram alguma coisa Ah, é, alguma casa eu vou ter educado Não, todas, todas Tô trocando de casa Todas as casas Tirei todas da porta Ah, abri 30 vezes, velho Fizeram alguma coisa Deu certo, hein? Fica cá Tá naquela casa ali, assim Fichada Deixei muito Tronco os pentes, as coisas já É, elas são 16, ó Troquei com ela Que é que se não quer conveir aquecirir, com amor de Deus, não? Vem conveir ao que, irmão Vambora Troca a tira Vou chapar acima dos caras Fica o meu zumbisado Vamos atravessar, que vai vir atrás Começa a meter bala em todo mundo, na moral Ela fez um E aí, ó Dá pra truncar na garagem Não, não sei Confia O elemento ali Tronco Esse é o meu zumbi morto lá Eu tenho, mas o sangue é meu, então não dá certo Ah tá, sangue tirado Pra gente, o zumbi 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 arrumaram o Semi 4, ta aí Por que que tava lá em cima com a 1? provavelmente alguém vai voltar pra buscar lá eles tão na onde hein? casinha que morreu aquele dia lá que você matou o C não lembro onde era isso ai não é a única casinha que frente a base vermelhinha dá pra dar uma visão lá da base chegando pro Netal você tá entrando? eu não, tô ensinando o modo da foda aonde vocês trancaram que eles vão bichar uma movimentação mais difícil eu vou lá na na estação de trem na aquele pixel bolado tem um zumbi ali que vai atrapalhar o rolo a um um Ah... 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 E aí E aí o que é que andando tanto gastado na barulha para você chegar aqui perto são o sombifella, por que é isso aí, já Tá na onde, Duke? Tô em cima das lojinhas, do lado da estação. Vai aí. Gostei desse lugar aqui. Quem tá aqui perto da lojinha? É eu, caralho. Nossa, que susto. Por que você falou que tava na lojinha, porra? Caralho. Caralho, hein? Eu tive muito na lojinha, meu lá da casa do caralho. Começou a fazer base ali. Tá comendo alguma coisa de baixo, parece que tá andando, puxando lá. Essa lojinha é boa, assim, velho. Fica aqui. Caralho. Ah, tá na volta. Fale lá pra... Fale lá pro carro. Fale lá pro carro. Fale lá pro carro. Fale jogada aqui. Fale o bem. Fale. E aí? Fale. Fale. Fale pela esquerda aqui, né? Pega lá perto. Pocelero lá, e dá uma olhada. Fale o bem. Aquela esquerda. Fale. Fale. Ai, se eu não devido ao rodativo, velho. Pensei. Fale escutado aqui. Lá, esse aí vai ser o apercebido também. Galvão tá reganhado lá, agora. O que é isso? 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 Você tá olhando pra mim também, né, miss? Tá com uma calça azul aí, que estrala de longe.